Vamos seguindo aqui. Eu já perdi as contas de quantas vezes eu falei de furtos aqui no Centro Municipal Infantil, na creche. Walter Ocano, ali do ladinho da rodoviária de Londrina. Por ali, a gente já mostrou, gente, que furtaram DVD, que furtaram equipamentos da cozinha, liquidificador, da atedeira, comida das crianças. Só que a história hoje, gente, é no mínimo engraçada. O cidadão que entrou lá para roubar ficou preso lá dentro. E aí a guarda viu, através das câmeras de segurança, a Walter Ocano é uma das creches, é um dos prédios municipais já monitorados em tempo real pela guarda, viu que tinha um bandido lá. Só que aí a guarda chegou lá e não conseguia entrar na creche. E o bandido também não conseguia sair. Você imagina só, o bandido preso lá dentro e a guarda impedida de entrar do lado de fora. Até que a diretora foi chamada, abriu a creche e o cidadão, aí sim, ficou livre. Se bem que ele ficou livre aí por alguns minutos, né? Porque já ganhou um par de algemas, já foi para o chiqueirinho da viatura e agora está detido na delegacia. Reportagem completa no ar. De fora estavam as viaturas da guarda municipal. Do lado de dentro, o GM, que precisou pular o muro para segurar o rapaz, acusado de tentativa de furto. Giovanni Henrique de Oliveira, de 23 anos, foi preso em flagrante. Era por volta das 9 horas da manhã, quando o rapaz tentou forçar a janela da cozinha aqui da CEMEI Walter Ocano, que fica bem ao lado a rodoviária de Londrina. A ação foi percebida pela guarda municipal graças ao monitoramento das câmeras de segurança. Em seguida, os GMs vieram para cá e conseguiram efetuar a prisão, mas tiveram que esperar a chegada da diretora para abrir o portão. Agora, o rapaz será conduzido para uma delegacia. Após quase 40 minutos de espera, a diretora chegou na CEMEI. O local está fechado por causa da pandemia e, por se tratar de um feriado, nenhum funcionário estava no local. Assim que ela chegou, outros guardas, que davam apoio na ocorrência, conseguiram entrar e efetuar o encaminhamento do suspeito. Graças ao monitoramento da guarda municipal, realizado pela nossa central, foi visualizado um suspeito dentro do CEMEI Walter Ocano, em atitudes suspeitas. Diante dessa visualização, foi contactado uma equipe mais próxima, que era o pessoal das motos, que imediatamente veio até o local e logrou êxito em encontrar o suspeito dentro do refeitório da escola. Ele provavelmente estava tentando fazer um furto no local, mas não conseguiu com a imediatidade da equipe no local. Foi realizado a prisão do mesmo e vai ser encaminhado para a autoridade policial. Mas para a retirada dele da escola, teve que chamar a diretora para abrir o portão e também para verificar se não tinha nenhum dano na escola ou se tinha algum objeto aí, dado falta de algum objeto do CEMEI. Essa não é a primeira vez que a CEMEI é invadida. Em agosto de 2020, o Circuito Interno também flagrou um homem andando tranquilamente pelo pátio. Na época, os guardas efetuaram a prisão do acusado, que chegou a arrombar as portas das salas. Por se tratar de uma região onde há circulação de usuários de drogas, a AGM afirma que reforçou o patrulhamento e conta com a ajuda da tecnologia para solucionar esse tipo de crime. Com a ajuda do monitoramento, da tecnologia, o CEMEI aqui é alvo, porque ele é rota de usuários de drogas, mas com a atividade da guarda, o patrulhamento e a aliada tecnologia, que é o monitoramento, hoje o Logramoese tem que empreender o suspeito.